Fala aí meus amigos investidores de Pepcoin, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quarta-feira? Pepcoin voltou a cair pessoal e tá deixando um pivozinho que a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Espero que quem teve o perdão, quem ganhou ali no 0x0 tenha realizado algum lucro, saído da operação, esperado uma melhor oportunidade do mercado. Quem não fez isso não se protegeu, vai ficar aí à mercê das grandes oscilações agora do Bitcoin que pode testar os 27.500 dólares. Quem não viu meu vídeo do Bitcoin dá uma olhada lá porque pode ser que a gente esteja aí saindo da consolidação caso o mercado americano caia no dia de hoje, pode puxar o Bitcoin pra baixo, tá? Então a Pepcoin costuma acompanhar o Bitcoin no gráfico, até tinha descolado esses dias, mas voltou a cair agora e deixa um mega pivô de baixa. Eu estou muito preocupado com vocês meus inscritos, que eu falo pra vocês que tem criptomoedas, que tem muita volatilidade e no momento de investir você tem que se preservar, tem que pensar no seu patrimônio, como que você vai defender o seu patrimônio. Eu sempre defendo o meu capital, tá? Eu prefiro perder 5%, 6%, 7% e depois entrar no trade novamente do que ficar perdendo aí 30%, 40%, 50% e aí em grandes oscilações de mercado. Então eu prefiro proteger o capital e reentrar novamente do que devolver o capital todo aí pro mercado ou ficar anos e anos preso numa criptomoeda. Então a gente está dessa forma. A Pepcoin Ranking 76, 527 milhões de dólares de market cap, 115 de volume, está caindo na última hora, nas últimas 24 horas, nos últimos 60 dias, 0 a 0 nos 14, 30 dias aí caindo 18%. Eu sou o Romaro Criptomoedas, se você gosta desse meu conteúdo, aproveita, deixa um like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. A gente vai falar sobre o gráfico diário do Bitcoin que chegou na posição de sobrecomprado. E aí o estocástico, o RSI, o Vortex e o MACD estão todos virando pra baixo, pessoal. Isso já me liga o sinal de alerta, o sinal de corra para as montanhas, porque a gente tem um topo mais baixo do que o topo anterior. Testando a média de 50 e você vê, ó, esses indicadores aqui estão todos em queda. Inclusive o volume começa a cair, o volume ontem já voltou quase pra sua média. E aí tá caindo no dia de hoje também, o bicho tá pegando. O que acontece, o que me chamou a atenção e o que me despertou pra essa problemática? Foi a tendência que ele tá armando aqui nessa região, ó. E veja, ele deixou aqui uma espécie de resistência. Veio testar essa resistência, tá, pessoal? Deixou aqui, ó, uma espécie de resistência. Veio testar essa resistência, não conseguiu ficar acima. Que é a média móvel de 50 períodos aqui, a média móvel de 100 períodos também tá aqui. E aí ele bateu aqui e deixou um pivôzinho de baixa. Se perder o dia de hoje, pode ser que ainda hoje ele venha até testar os 11, tá? Então a gente tem aí o que? Começa a fazer fractais de baixa novamente, tá? E isso já me liga o alerta para a criptomoeda que tá vindo em direção aonde? O primeiro suporte que eu marquei pra vocês. Que é esse suporte aqui da Pepcoin. Dos 82, 261. Esses fundos aqui, essa região de fundo. Essa região de fundo aqui dos 82, 84. Vai marcar o preço aí. Muita briga, tá? Vai ter muita briga nessa região, mas é a direção que o preço tá se desenhando. Se perder esses fundos, pessoal, pode ser que a Pepcoin venha até testar essa região do 2 aqui. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1. Aqui embaixo. Aí você fala, nossa, Romário, que queda é essa? Essa queda que ele tá marcando é a queda do semanal, tá? Então, se você não tá reparando, isso aqui faz se tornar um trap. Caso o mercado continue caindo, esse candle aqui vai se tornar um trap. Uma armadilha para os compradores. O rompimento desse candle empurra o mercado pra baixo em um pivô de continuidade de baixa. E aí os alvos, meus amigos, é que é o problema da Pepcoin, são os alvos para baixo. Porque aí ele vem buscar aí quase o segundo zero. Ele ganha um zero aqui e ganha outro zero aqui se vier buscar o 100% de Fibonacci. Espero que isso não aconteça, tá? Mas é como ela tá se comportando no dia de hoje. Eu já ligaria o meu alerta máximo para a Pepcoin. Quem você tem que acompanhar nessa brincadeira toda? O Bitcoin. Por incrível que pareça, você nem precisa olhar para o gráfico da Pepcoin. Pode olhar direto para o gráfico do Bitcoin. Se o gráfico do Bitcoin marcar uma alta, essa queda da Pep é automaticamente banida do mercado e ela volta a subir. Mas se o Bitcoin voltar a cair com mais força, ela vai cair com mais força e acompanhar o Bitcoin, tá? Essa é o meu estudo da Pepcoin. Se você gostou, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para todos vocês. Até a próxima e fui. E aí Tchau.